Tem uma explicação porque nós somos mais adeptos aos bons hábitos? Bora descobrir que explicação é essa? Olá pequeno aprendiz, seja bem-vindo ao Livros em Prática. Eu me chamo Lidy, é um prazer imenso ter você aqui. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like para a Lidy e de se inscrever caso você não seja inscrito. Hoje falarei sobre a última lei da mudança de comportamento, o que é torno satisfatório. Então eu já começo o vídeo com a seguinte pergunta. Você sabe por que nós somos adeptos aos maus hábitos? Você pode responder, mas é isso que eu vim descobrir, eu quero que você me fale. Sim, eu vou te falar. Nós somos adeptos aos maus hábitos porque as consequências desses hábitos são tardias, demoram talvez anos para que a gente veja. Enquanto a recompensa é imediata e satisfatória. Como por exemplo, o cigarro, você tende a desenvolver problemas com o cigarro depois de anos fumando um maço de cigarro. Mas a sensação de calma é imediata, entendeu? E aí, onde que mora o perigo disso tudo? É que seu cérebro amado e querido, ele adora uma recompensa imediata. Então, ele sempre vai recorrer ao mau hábito, mesmo sabendo a consequência, ele sempre vai recorrer a esse mau hábito. Baseado nessas escolhas, a gente tende a fazer, a gente tende a pensar no agora. Ou seja, nesse momento presente, você quer ficar, você quer se sentir satisfeito, mimado e entretido. Você não quer saber em quem você quer se tornar no futuro, ok? Então, como que a gente pode trabalhar isso? Se questione se essa recompensa imediata, ela está alinhada com aquilo que você deseja a longo prazo. Faça com que os maus hábitos tenham uma consequência imediata e dolorosa. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo essa semana pra exemplificar o tópico de hoje. Essa semana, eu fui na feira. E aí, antes de ir na feira, eu pensei, quando eu for na feira, não compro pastel com caldo de cana, porque com esse dinheiro você pode comprar um pacote de pão de queijo, que vai durar duas semanas. Ou seja, o pão de queijo seria o meu longo prazo e o meu caldo de cana com pastel seria a curto prazo. Tá bom. Fui na feira, fiz toda a compra. Gente, na hora que eu estava indo embora, eu já estava com fome já. Ah, eu falei, ah, quer saber, vou comprar esse pastel com caldo de cana e depois eu vejo o que eu faço com pão de queijo. Aí, como a vida é uma querida, amada, nossa, fofinha a vida, na hora que eu estava indo embora, aqui onde eu moro, eu moro em Volta Redonda, a feira acontece numa rua e virando a rua, que aqui é a 33, tem um ponto de ônibus. Ou seja, nesse ponto de ônibus ia passar um ônibus que ia me deixar na porta de casa. Olha só como o enredo começou aí. Quando eu cheguei no ponto pra contar a passagem, você não vai acreditar, o dinheiro que eu tinha não dava pra passagem. Eu não me toquei nisso na hora que eu fui comprar o lanche. Ai, ai, respirei fundo e falei, viu, isso daí, comprou o pão de queijo, comprou o pastel, deu nisso. Tive que descer a rua inteira, acredite, eu tive que descer a rua inteira e ir no banco por causa de 50 centavos. E aí, chegando lá, como é uma rua, tem outros pontos onde eu poderia pegar outros ônibus. Só que lá embaixo eu não sabia o horário dos outros ônibus. Então, eu ia ficar mais tempo ali, que foi o que de fato aconteceu. Ou seja, eu poderia aquele dia ter chego em casa 10 horas da manhã e por causa de 50 centavos, eu cheguei em casa, era 11, acho que já era 11 horas. Isso tudo porque eu não... Isso tudo por causa... Isso tudo porque eu queria uma recompensa imediata, em vez de pensar no longo prazo. Então, esse aqui é o recado pra você. Acho que essa história exemplificou muito bem sobre recompensa imediata, certo? E aí, então, como que a gente faz pra manter os bons hábitos? E aí, já é a tarefa do vídeo de hoje, que é o seguinte. Você vai rastrear os seus hábitos. Você vai falar do quê? Como assim rastrear? Rastrear é uma palavra grande pra uma coisa muito simples, que é... Você decidiu que agora você vai beber água todo dia? Então, quando o dia que você consumir a quantidade desejada de água, você vai no calendário e vai marcar o X. E sua função é não deixar um dia sem aquele X. É não quebrar a corrente, ok? Isso é rastrear hábito. Isso é deixar o hábito à vista. Ou seja, você vai ver que você está tendo progresso naquilo que você se propôs, ok? E o autor diz algo muito importante, que realmente eu já percebi, que é nunca quebre um hábito duas vezes seguidas. Porque você tende a criar um hábito de sempre quebrar aquilo. Então, fez aquilo, você ia beber água aquele dia e não conseguiu beber tudo, no outro dia se comprometa, faça aquilo sua prioridade de beber aquela quantidade de água do dia, tá bom? Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau! Olha, eu quero que você comente aqui, o que você achou da minha história da feira? Você riu dessa desgraça alheia? Ai, gente... Eu penso, mas eu ri e falei bem feito. Ah, antes que vocês perguntem, sim, eu poderia muito bem ter possível comprado o pão de queijo. Mas eu achei que era muito afronta minha e eu não comprei.